Nos últimos anos, o Atlético Paranense se consolidou entre os grandes clubes do futebol brasileiro, disputando finais e até ganhando a Copa do Brasil. Além disso, o Furacão já venceu até a Sul-Americana e chegou na final da Copa Libertadores. Grande parte desse sucesso deve-se também à atmosfera da Arena da Baixada e à pressão que a torcida exerce lá. E como se não bastasse, ultimamente os adversários estão tendo outra preocupação, os goleiros do Atlético. O clube virou uma verdadeira fábrica de bons goleiros. Entre os mais famosos estão o Santos, hoje no Flamengo, e o Everton do Palmeiras, que foi até para a Copa do Mundo no Catar. O goleiro titular no momento por lá é o Bento, goleiro com potencial igual ou até melhor do que esses dois aí que eu citei. E quando ele partiu, o Furacão ainda tem o Mikael, goleiro titular da seleção brasileira sub-20. Isso sem falar no Neto, que joga lá na Premier League e que já passou pela Juventus e até pelo Barcelona. E também do Guilherme Marinato, que optou pela nacionalidade russa e defende aquela seleção. Se você gostou do vídeo e é fã do Furacão, deixa o like aí e segue a gente no Instagram, valeu?